Então tá galera, vamos curtir aqui a versão demo do game Medieval. E hoje é dia de enfrentar monstros e eu tô no comando! É, hoje a Gabi que vai enfrentar aqui a parada. E é o seguinte, essa aqui é um remake de um clássico de Playstation 1 que saiu lá em 98. Então vamos conferir como é que tá essa versão demo aqui do game no Playstation 4, né? Lembrando que esse game é um exclusivo de Playstation 4 e vai sair ainda nesse mês de outubro, né? Vamos lá então, galera! E uma coisa que eu gostei bastante desse game é que ele tá tudo localizado, tá traduzido, tá dublado, tudo em português brasileiro. Mas é linda, maravilhosa quando isso acontece, né gente? Que bom! E tá bem colorido o jogo pelo que a gente viu, né? Tá, com a trilha sonora caprichada. Vamos nessa então, hein? Ah, o mago ressurgindo. É um herói de Galon mesmo. Ai, é nosso vilão. Esse sim é o mago. Ah, tá da hora. O visual tá massa aí, tô olhando de cinemétrico que eu gostei. Vai ser bem divertidinho assim, né? O visual também. Ali. Nossa, cadê o olho? Daniel Fortesco. Ui, que agonia! Tá na hora de levantar, Daniel. Só ganhou uma segunda chance nessa história de ser herói. Então bora. Você ressurgiu, ser Daniel Fortesco. Ah, o tubo lá disso é massa. E só, o herói de Galomir que sucumbiu ao primeiro ataque. Sucumbiu matar de volta. A névoa da guerra e os mistérios do tempo conspiraram para transformar este carne de flechas no salvador da pátria. Mas sabemos a verdade. É você lá, hein? Deixa eu em paz. O destino deu uma segunda chance pra ele. Uma chance de esquecer a verdade sótida. Mas não tão botando fé nele, né? De derrotar o Sarok. De fazer chusa lenta. Esperamos que se saia bem. Eles não tão botando fé nele, que sou eu que tô jogando hoje. É que a Gabi tá jogando aqui. Mas vamos ver. Então tá calma, muita calma. Meu Deus, eu não creio que eu arranquei meu braço pra dar paulada nos outros, tá? Ó, dá uma conferida no livro ali. Caraca, tá jogando as paradas. Dá uma conferida ali no livro. Aqui eu jogo longe. Aqui eu pulo. Tá. Ó, vai teu livro e aperte. Tá. Você deve estar fora de forma depois de passar 100 anos deitado. Use a cripta para se habituar a seu novo... Ah, vai ser uma espécie de tutorial, imagino, no inicinho aí, né? Uhum. Beleza, vamos seguir lá e já vi que tem um baú, né? Tá. Ah, e tem outro. Ah, tá, os livros eles vão dar as dicas aqui, né? Vou primeiro aqui no baú? Pode ser, vamos dar uma olhada. E aí, querida. Aí, ó, já conseguimos esses punhais aí, umas adagas arremessáveis. Tá. Aí pra arremessar, ó, tá, vem lá mais o braço. Bom, claro, a gente já gastou três, né? Gastou, não creio. Aí, ó, tem um monte de coisa. Tá, primeiro aqui, olha aqui. Os tesouros encontrados serão adicionados ao total de moedas. Elas são usadas para comprar itens das gananciosas gárgulas comerciantes. Tá, tem os NPCs de mercado aí, mais pra frente. Aí as moedas, né? Tá. Beleza. Você encontrará garrafas de vida por Galomir. Elas contêm a mesma magia que lhe despertou e farão com que você retorne do mundo dos mortos outra vez. Quando sua vida estiver baixa, usá-las ajudará você a se sentir um pouco melhor. E lembre-se de enchê-las sempre que puder. Ok. O negócio é que a gente é um esqueleto, mas a gente tem que ficar a vida, né? Então, a garrafa de vida. Boa. Sai agora, que isso? Ah, vai precisar de uma runa estelar aí, ó. Ainda não dá pra usar. Provavelmente a gente vai ter que encontrar em algum lugar da dungeon. Esse aqui eu já olhei, não? Não, ainda não. Quando quiser deixar a cripta, você verá uma saída no fim do corredor. Para liberar os portões, é preciso achar uma pedra rúnica e colocá-la na mão estendida perto da entrada. Ok. Tá boa. Vamos lá, aqui nos cantinhos não tem nada. Vamos dar uma explorada aí, ver. Se tem alguma coisa. Tem um corredor lá que pegou um baú. Tá, pra cá, né? É, que eu acho que dá pra avançar por lá, ó. Deve ter alguma coisa aí no fim. Aqui também tem. Aí já tem outro livro. Algumas armas têm poderes e habilidades fora do comum. Não deixe de testar cada arma para descobrir as habilidades secundárias delas. Boa. Certas habilidades de arma são imediatas e outras podem precisar de um tempinho para carregar antes de liberar todos os... Tem algumas que tem um cooldown, né? Que é um tempo de espera, né? Ah, que difícil de encontrar. Eu sigo ou eu volto? Vamos ver, vamos seguir aí. Vamos ver o que dá pra pegar, ó. Ah, já dá pra pular. Ah, a Gabi pulou, só que na água, né? Mas tá valendo. Ah, não era pra pular na água. Entendi que era pra pular na água. Que louca! Tá, tem livro aí, já tem uma espada. Durante suas viagens por Galomir, você coletará vários itens. Para ver seus itens ou usar um deles, acesse seu inventário. Dentro dele está o livro de Galomir, que irá registrar os cidadãos que você encontrou. Ele fica olhando a câmera também. Além de fazer observações interessantes, que apenas uma voz encor... Tá. Aqui. Pera, ele chutando. Ele é muito estúpido por isso. Ah, um escudo, ó. Agora tem um escudo, ele tá carregando o escudo. E a espada, agora sim. Agora ninguém me segura. Ah, tem que apertar, ó, o triângulo pra trocar as armas. Ah, se tu quiser trocar pras adagas ou pra o espadão, né? Tá. Beleza. Tá, agora a gente já tem a runa, já dá pra abrir o portão lá. Tá. Portão pra cá, né? Boa, já vão sair do calabouço. Fechou, hein? Boa. Tá. Uh, então vamos lá, vamos pulando. Uh. Ó, o gráfico tá da hora, né? Ah, tá bem simpático, né? Encontre, Zarok, ao refazer a odisseia diabólica dele por Galomir. É possível achar as saídas de um lugar ao seguir a trilha fedorenta de Cosma Mágica dele. Ok. O conceito é ótimo, né? Então, tá, minha gente? Tá, legal. Esse inicio já tá maneiro, é meio que um tutorial pra gente se acostumar com as mecânicas do jogo. Tá, já temos nosso mapa aí. Cemitério. Então, vamos pro cemitério. Uau, quero saber o que a gente vai encontrar no cemitério. Tá, tem uma parte que tá parcialmente traduzida, mas lembrando que essa é uma demo, né? Imagino que na versão final do game vai tá tudo redondinho, né? É, talvez eu precise de mais poções pra reviver, talvez. Não, vamos lá, vamos encarar com coragem. É, vamos lá. Eu posso ter uma mãozinha caminhando ali. Ali, ó. Tá, e aí, ó, foi embora, né? Foi. É que viagem, né? Eu tenho a mãozinha de mãozinha. Olha aí, nosso primeiro inimigo, já ataca ele! Ai, peraí, cadê eu tava sem a espada? Ah, não tinha que ter equipado! Que agonia! Essa mãozinha é amiguinha, né? Ah, fica meio viajando. Ah, achei que eu tava de espada. Ah, tem um livro ali. Ah, tu me ajuda que eu tô nervosa. Bem-vindo de volta ao seu amado Galume. Os mortos fedorentos se ergueram para gracejar com os vivos inertes e querem passar por cima do seu cadáver. Então, bora. Ah, eu achei que eu tava com a espada, que ridícula. Eu vou quebrar tudo. Eu vou quebrar até lá. Aí é isso aí também. Eu vou quebrar tudo. Eu vou matar os inimigos, eu adoro. Ah, nem o Vick tinha! Aí, aí, mandou bem, mandou bem. Ah, a porta ali? Onde? Calma! Não, é a porta cenográfica, né? Tá. Então, ó lá. Calma! Olha ali, olha ali! Caraca! Ai, não sei se pode isso. É, acho que pode. Aquela luzinha te seguindo é um fogo fato. Ah, fogo fato, aí, ó. Os heróis do salão não deveriam intervir nos assuntos dos mortais. Mas ao ficarem sabendo que Sir Daniel Fortescue recebeu a chance de se redimir, bom, eles resolveram dar uma chutinha com sua noção de profundidade. Ele irá circular inimigos, ajudando você a direcionar seus ataques à distância, além de lhe avisar sobre coisas que mereçam atenção. Ah, aqui, caso queira travar o alvo pra arremessar as adagas, né? A guerra vai destruindo a parada toda. Aí. Boa, tá ok, né? Acho que tem poção, mas dá pra segurar pra quando tiver menos energia. Tá, aqui, ó. Tem uma sombra aqui, ó. Aí, ó. Tem uma parada aí. Ah, a runa da terra. Estava escondida aí atrás do negócio. É, eu quebro todas as lápides ou não? Olha, daqui a pouco vai encontrar algum item aí. Pode ser útil, né? Olha ali, ó. Já estamos ficando assento. Eu vi, porém, eu não fico nervosa. Eu não tenho mais medo. Aí, ó. Tem uma parada assim. Ah, será que é um checkpoint ali? Um lugar pra salvar? Vamos primeiro olhar o link. Não deixe os zumbis te detonarem. Ah, é a fonte pra recuperar energia. Usando esta fonte do rejuvenescimento. Tá, da hora. Aí, ó. Ah, fora! Ah, tá, mas ela é permanente. Ah, tranquilo. Tá, hein? Ah, que justo. Ó, a runa vira a câmera aí que deve estar uma... Ah, fi. Tá, e aí? Sai fora! Era pra ter morrido, louco. Já dá uma rilada ali na fonte. É, pior. Vai saber o que tem lá pra frente. Quando o jogo dá muito... Muito item, a gente já sabe. Aí. Ah, tem alguma coisa ali. Parece uma runa isso aí também? Ah, runa do caos. Tá. E aí? Às vezes pode ser bom ver o mundo de outra perspectiva. Lembre-se de tirar um intervalo de vez em quando para apreciar a beleza da nossa amada Galomer. Fique de olho. Pode ser uma dica, hein? É qualquer coisa interessante. Tá, uma mexida na câmera, ver se tem alguma coisa escondida. Ah, ali! Ah, olha aí, ó. Ah, dica dele. Tá. Ah, tinha grana, né? E ali, o que é aquilo ali brilhando? Tinha, mano. A gente só vê se não tem nada desse lado aqui. Não, né? Não. Nem vou me gastar. Tem alguma coisa brilhando aqui atrás, né? Olha aí! Calma! Tô jogando alguma coisa errada. Calma. Deixa eu virar aqui a câmera pra cá. Ah, era aqui. Isso aí. Ah, é dinheiro também, né? Tá. Tem algum lugar fechado que provavelmente tu vai poder usar a runa, né? Tem que voltar. E tinha algum caminho que tu não foi? Não, vou dar uma reladinha só. Vamos lá. Pra onde? Aqui em cima, né? É. Aí, ó. Aí tem um portão fechado. Ah, aqui, ó. Ah! Caraca! Olha quanta gente! Deixa eu sair correndo! Mata já! Caraca, a gata tá usando... Tá usando a... A adaga, a espada, tudo ao mesmo tempo. É, é que o... Ah, era na bolinha que joga de longe e tá apertando o triângulo. Que louca! Boa! Caraca! Que louca! Calma! Caraca, tá morrendo aí! Lembre-se, nada passa despercebido sob o olhar de um anjo. Olha, vale dar uma recuperada nessa energia aí, hein? Tá quase bom. Ou volta, eu uso o item, né? Vai apertinho e volta ali, hein? É. É só pra garantir. Que eu não sei o que vai ter lá na frente. Peraí, peraí, peraí! Calma! Tá boa. Olha, a trilha sonora tá massa também. Aí, ó. Espera tudo. Boa! Boa, Ana. Aí. Espero que não renasçam. É, sim, né? Você tá preto. No caso. Ó lá, lá no fundo tem um. Tem a parada do anjo, ó. Nada escapa do olhar do anjo. Peraí, daí eu posso trocar e tocar? Pode. Aí, ó. Era isso que eu não tava acertando. Que louca! Tava apertando errado. Aí. Que que é com o anjo? Alguma coisa do anjo, hein? Esse é o cálice. Toda vez que eliminar um inimigo com uma alma, ele será preenchido. Encha o cálice e colete-o. Assim, você vai se tornar digno de visitar o sacrado salão de heróis. Pega uma arma nova, né? Há um cálice em cada região de Galamir. Eles estão ocultos ou bem protegidos. E só um verdadeiro herói, coletarão. É, tem que meio que limpar a área, né? Pelo que eu vi, ainda faltam alguns cálices, né? Ó, nem todos os inimigos têm alma. Mataram a maioria dos que as possuem. Ó, conseguiu 85% dos cálices aí dessa área. Hum. E aí? Já não tem nada, né? Esse portão aí. Fechado. Não tem nada aí? Uh-huh. Não que eu tenha visto. Não tem nada, né? Uma esforada aí. Deve ter mais alguma coisa pra avançar. Atrás do anjo aí, deve ser por aí que continua. É. Uh! Já tem um livro aí. Olha ali, tem uma porta sinistra. Ah, se eu vou com outro botãozinho aqui, ele corre mais rápido. O mundo dos vivos está além dos portões de caveira. O demônio do vitral, mestre do mausoléu da colina, leva consigo a chave. A gente vai ter que atrasar esse demônio. Tá. Eu subo aqui. Sobe aí. Olha que tem um jumbi ali. É isso mesmo. Ele vai voltar? É. Opa. Eu subo. Ai, eu subozes! Tem mais aí. Ó. Vai por aí, ó. E aí? Caralho! Sai dali, olha pra trás! Socorro! Aí. Ah, 100%. O cálice dá pra ser coletado agora. E onde é que tá o cálice? Ah, lá em cima, né? Só voltando agora. Boa! Pra esquerda, né? É, isso aí. Descer ali. Aonde? Aí. Aí. Ali, ó. Tem um jumbi ali! Não tem problema, eu acabo com ele! Ah. Aí, perto do anjo, do lado do anjo aí. Ali, ó. E aí? Teoricamente, é aqui, né, mãe? Aí. Aí, é. Tu acha que tem que ler o livro, talvez? De novo. Esse é o cálice! Esse aí é só o tutorial. Ah, como é que tu interage? Tem como ir no portão ou no anjo? E aí? Pra cá. No portão, não dá pra ir direto no portão? Vamos ver. Aqui? Não. Ué, como é que vai coletar? Porque é uma maneira de coletar. Ele já tá com 100% agora. Ahn... Não tem nenhum buraco aí, não? Não. Tem certeza que não é no anjo aí? Não dá pra interagir com ele. Então, será que é só no final da fase? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá seguir lá. Vai por aí onde é que tu tá. Ah, socorro, 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 socorro! A Gab tá uma susto com as coisas de terror, a parada. Ai, mas é um pouquinho de terror. Olha só, tá com pouca energia, não dá pra usar um item aí? Dá, como é que eu uso? Vê aí se no menu tem como... Não. No outro... No touchpad, não. Aí, ó. Vê aí se tem algum lugar aí que tem a poção. No livro. No livro, dá uma olhada no livro ali, se não tem alguma coisa no livro. Não. Não tem uma... Achei que tinha uma poção. Se não tem, aí... Vai, vai, sim mesmo. Na real eu tinha a poção, assim. É, ela tá lá em cima da tua barra de energia, né? Ah, tem ali itens, ó. Onde? Arcos. Ah, não, é isso aí mesmo. Ele talvez use automático, né, quando chegar no final. Pode. Vai. Tá. Pra cá? É, vai. Aí. Caraca. Isso aí. Eita. Boa. Aí. Tá se fofando, né? Tá certo? Claro. Lá tem um baú ali, tem mais alguma coisa. Caraca! É uma pegadinha! Caraca! Caraca, que sacanagem. Ah, escorro. Ah, um escudo melhor. O escudo ele já usa automático ou eu que não estou usando? Não sei, eu acho que não estou usando. Vê ali no livro, tem alguma coisa aí. Fique à vontade para atravessar a água rasa, mas não tente ir nadar. A flutabilidade pode ser problemática para os que estão um pouco mortos. Então na água rasa dá. É só trocar com o espadão. E aí vai ter que pular, hein? Aí, boa! Vamos lá, hein? Ah, da hora! Ah, eu não creio! Acabou, né? Gostei do jogo até agora. Achei bem divertido. Achei bem legal. Achei da hora. Galera, acho que é isso aí. O que tinha na demo era isso daí mesmo. O game vai sair aí no final do mês ainda. Então quem quiser conferir aí, dá uma olhada no lançamento também. Se a galera curtir, a gente traz a versão final do game aqui para o canal também, né? E é isso aí, né, galera? Acho que vamos ficando por aqui nesse vídeo, né? E até a próxima! A próxima!